Oi, oi gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês Aqui tá coxinhas e bolinhas de queijo que foram produzidas Aqui temos um maravilhoso brownie pra cortar e embalar Aqui tem um... Ai, que porra, tá aqui, gente? Aqui tem um pão, que não deu certo E aí eu vou embalar aqui e mostrar pra vocês Eu acho que não deu certo, não, tá meio duro Sim, que porra, gente, primeiro pedido de delivery que vai sair Segundo, na verdade, ó, fatia de ninho e brownie Gente, mais um pedido saindo aqui Salgadas e um copo brownie, um copo brownie tá vendendo bastante aqui Gente, bolinho agora pra prensar Esses dois aqui também, ó, pra amanhã Recebemos três encomendas hoje Ó, esse pra amanhã, tudo hoje a gente recebeu Esse pra amanhã, esse pra amanhã e esse daqui pra sábado Loja fechada, viemos num atacadão Combra as coisas que tá faltando Como tá bonitinha? Mãe, leora Leora Mostra a gente pra vocês os preços dos leites condensados Olha só O que eu tô usando no momento é esse daqui, ó Neto com a tortinha de camarão, tá muito bom, gente O que eu tô usando no momento é esse, maravilhoso Tem 6% de gordura E super necessidade E é muito, muito bom Ó, marajoara eu usava Tá mais barato, mas eu tô preferindo usar esse Que os recheios estão ficando melhor Cheguei já na loja, gente Vamos fazer mini vulcão Tá parando coxinha Morango aqui também pra fazer coxinha E já tô toda de rosa Que hoje é o filme da Barbie Enchei na vitrine, né Com as coisas que ficaram de ontem Produzindo mais também Ó, tudo com glitter rosa Da Barbie E vou encher mais a vitrine Fiz aqui, gente, ó Caixinhas com duas coxinhas de morango Uma de ninho E uma de brigadeiro Já vou colocar agora na vitrine Brownie de leitinho Mais brownie Indo pra vitrine Bolinho de hoje saindo Mais tarde tem mais um, gente, ó Igual o de Aurora Saindo pedido, gente Bolo de chocolate Salgadinhos Um pouquinho a zero pra equilibrar Ó, gente Pedido do dia do amigo Mini vulcão Pedido saindo aqui, gente Chegou o dia do amigo Gente, ó o que pedimos No big boom price É no iFood, gente Tava na promoção Leite e óleo, ó Saiu por tipo Quatro e pouquinho Cada Que maravilha Tinha guaraná De um e pouco também De dois litros Só que não veio Só veio esses dois aqui Tinha guaraná Tinha guaraná Minha gente Falta o topo, ó As bordas são irregulares E olha como já tá Que coisa linda Olha aí, gente Como ficou o bolo Gente, esse bolo aqui Maria, meu nome É pra uma Senhora de 62 Ou 65 anos Bom dia, gente Outro dia aqui Uma chá que eu comprei pra vocês Comprei Nescau Pra fazer brownie Chocolate em pó Comprei Kit Kat Pra diferenciar um pouco Aqui hoje Garfinho Comprei Papel filme E comprei sacola Começar, gente A montar mais Mini Cucã Ó, o recheio de ninho Tá aqui Ó, gente Fiz dois com Ninho e creme de avelã Eu uso Nutella Mas não achei Nutella Aí eu botei creme de avelã E aí eu vendo Como creme de avelã E aí vai ter mais três Ali eu vou fazer De geléia de morango Ó, gente Mini caseirinhos prontos Repetindo Ó, o que eu já Coloquei na vitrine Aqui pra vocês Empada de camarão Vamos começar, gente A produzir salgados Ó, pesando aqui E aqui tem os recheios Todos separadinhos Pra ir recheando Gente, primeiro pedido Saindo Caixinha de brigadeiro E uma pizza brownie Primeiro pedido, gente Pastel Palabrasa com queijo Frango com queijo Mini vulcão E uma pizza brownie Veio um casal Com filho, gente Já tirei o restante Dos pratos Terminar de tirar aqui Tive a vitrine Bem vaziazinha Graças a Deus Vou prensar um bolo ali Recebi uma encomenda também Ó, de bolinho Pra amanhã também Só o bolo em cima da hora Prontinho, gente Bolo prensado Só esperar agora Pra amanhã Pedido do dia Saindo Pessoal Um dia, gente Outro dia aqui já Vamos começar A pesar As massas Ó, a luvinha aqui Do lado de cá Já vai começar A fazer empada As formas dos brownies Já estão untadas Hoje eu não vou mostrar O atendimento pra vocês Porque hoje eu não vou Estar na loja Ó, separado Aqui as embalagens Tudo Ficou uma massinha, gente Ao invés de botar nos mini Eu botei nesse daqui, ó Bem pequeno A forma é de 18 centímetros Mas encheu só metade Entendeu? Aí ficou bem baixinho Mas aí eu vou postar Ó, gente Numa vitrine Brownie Ó, gente Mini vulcão De brigadeiro Só que Na massa branca E aí, gente Hoje é minha dia de folga Minha mãe vai ficar aqui Com outra moça Ajudando E eu vou decorar Três bolos Um minizinho Um do kit E um pra ir pra vitrine, né Aí quando terminar Aí eu jogo pra casa Aí eu vou mostrar pra vocês Decorando esses três bolos Vou mostrar pra vocês A vitrine Como é que tá Ó, por enquanto Tá assim Os brownies Que são 15 reais Caiu o moranguinho Vou ajeitar As caixinhas de docinhos Que são 7 Que é uma opção mais baratinha Que eu falei pra vocês Porque às vezes A pessoa não tem condição De pegar outro doce, né Brownie de 15 Coxinha é 8 cada Mas tá na promoção Da caixinha por 12 Pudim de 7 Bombom de uva é 12 Mas tá de 10 Aí tem os mini vulcões Que são 16 Boninho Brigadeiro na massa branca Cenoura com chocolate Ninho com creme de avelã Ninho com gelé de morango Os bolos no pote Que são 10 Só esse daqui Que é 12 E os salgados Recheio, gente Pronto Aqui produçãozinha de pastel Massa de salgado Brownies prontos também, ó Só embalar Que brownie não pode faltar aqui Que brownie não pode faltar aqui Bolinho pronto, gente Agora eu vou só tirar a foto dele Kit saindo aqui, gente O mini bolinho de 15 centímetros 20 salgados 10 docinhos E o refri Gente, ó O mini bolinho Falta só o topo Prontinho, gente Ó, o bolo saindo De brigadeiro com morango Pra ir pra vitrine Gente, aí agora A vitrine ficou, ó Linda, linda, linda Gente, vai sair pedido aqui Enquanto o Neto não vai me buscar Tô mostrando pra vocês, ó Vai sair um pedido de 5 caixinhas Prontinho, gente Ó, como ficou o bolo Agora sim Tô indo pra casa E agora eu estou indo pra casa, gente Finalmente Descansar um pouquinho Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo